Música Vai ser projetado ali para todos nós lermos junto, tá certo? Eu vou ler bem rápido, ok? Que assim não demora tanto. Vou fazer a narrativa da Meguilar de Esther. Cadê? Não vai trazer as crianças cá pra frente, não? Vocês não querem, não? Deixar aqui, ó, na frente pra câmera vai ficar aparecendo só eu, né? Traz as cadeirinhas. Senão eles não vão aguentar ficar dez capítulos em pé, não. Isso, cada um traga sua cadeira. Coloca aí. Oi, oi. Olha que coisa linda. Muitas princesas. Já deve ter algumas dormindo por aí também, não, né? Queridos, a festa de Purim foi celebrada quarta-feira, dia 20, tá certo? E fugiu as nossas condições de celebrarmos durante a semana, devido às nossas dificuldades aqui. Alguém teve condição de celebrar por aí, né? Celebraram, muitos fizeram em casa. E hoje nós vamos fazer aqui com as nossas princesas. Vem? Estão reclamando ali que se eu ficar me mexendo eu vou... Eu vou ter que ficar de costas ali. Ah, aqui. Você quer que eu fique sentado? O que é isso? Eu vou ser o rei açoeiro. Ah, já tenho o rei açoeiro. Achei que era para mim. Você não cabe ali não, Daniel? Aleluia. Olha só, gente. Quantas precisas? Não, não. Aí, você colocar. O rei. Agora você senta aqui, ó. Está certo? Aqui, mais alto aqui. Vai lá, Daniel. Vai. Nosso rei, Daniel. Cadê as meninas? Vem para cá também, quer não? Princesas. Você quer para mim? Vocês gostam, né? Hein? Vou botar a capa. Essa capa aqui é de quem mesmo? É do super-homem. Então, é você que é o super-homem. A capa do super-homem. Ele é o super-homem. Agora... Ah, é o seu irmão. E também, olha lá. Temos dois, três reis aqui. Já pensou? Gente, a história toda da rainha Esther será narrada. Está certo? Aqui, neste momento. Então, não vou entrar em detalhes para a gente poder ganhar tempo. Mas um dos pontos principais que eu acho da festa não é essa questão festiva. Está certo? Como o judeu faz. Os judeus, eles se fantasiam, eles fazem como um carnaval. Até nas ruas, nas sinagogas. Se você olhou a internet, você viu algumas sinagogas, crianças, tudo fantasiado de girafa lá dentro, né? Coisa linda, né? Tem um significado, mas usam máscaras também. Nós temos um propósito muito diferente. Nós não estamos aqui para nos fazer judeus. Está certo? Há muito tempo fomos criticados, desde que começamos, essas celebrações. O mais importante é aquilo que está em nosso coração. Está ok? Mas por que eu digo importante? Porque essa celebração festiva, com a rainha Esther, eu vejo como o cumprimento de uma determinação do Criador para o rei Saul. Vocês se lembram quando Deus mandou Samuel ao rei Saul para que exterminasse a casa de Amalek? Se lembram? Só que Saul não cumpriu. Saul não matou o rei Hagag. Ele poupou. E o melhor do gado. com boas intenções, ele disse que era para oferecer ao Senhor. Mas o profeta disse para Saul, tem o Senhor tanto prazer em sangue de touros e bodes, quanto que se obedeça a sua palavra? Portanto, você perdeu o seu reino, será tirado de ti, porque você não obedeceu a palavra do Senhor. só que dali, daqueles que foram poupados, alguém foi gerado e deu-se prosseguimento à descendência dos Amalequitas. E agora vem o que? Vem essa linda história, para que nós possamos compreender. Não houve uma intervenção divina, não houve uma ação sobrenatural de milagres, mas o que aconteceu ali? Quando a rainha Esther foi avisada de que a sua vida corria perigo, ela disse para o seu tio, eu e as minhas servas iremos jejuar três dias. E você convoque o povo para jejuar. O que o jejum causa em nós? Causa uma certa dele fraqueza física, né? Nós afligimos a nossa alma porque nos abstemos daquilo que nos traz prazer carnal, físico. E com isso nós somos capazes de tomar decisões de forma mais racional do que você tomar decisões pelo impulso de reagir. E junto com a oração, as portas então se abrem. Por quê? Porque pedimos que o Senhor vá adiante de nós. e ali a rainha Esther, dando prosseguimento ali ao seu caminho, foi dito a ela, olha rainha Esther, quem sabe não é para este tempo que tu fostes colocada como rainha? Qual é o tempo da vida de cada um de nós aqui? Não será para este tempo, porque eu vejo o seguinte, no dia em que a igreja fizer como fez Daniel, capítulo 9, ele se pôs dentro do seu quarto e orou ao Senhor, porque ele diz assim, entendeu Daniel pelos escritos do profeta Jeremias, que já havia se cumprido o tempo de Israel sair do cativeiro Babilônia. 70 anos se cumprir e o povo estava lá ainda. Daniel diz, ele entendeu pela escritura. No momento em que nós entendermos pelos escritos, então nós saberemos fazer as coisas conforme a vontade do Pai, e aí sim todo o cativeiro será quebrado, anulado, desfeito, e a vontade do Senhor será estabelecida, porque estamos nos preparando para o estabelecimento físico do reino de Deus na Terra. Está certo? Tem alguém lá fora. Então, queridos, não houve ali uma intervenção divina, teve que ser uma ação diplomática. A rainha Esté teria que ir à presença do rei, mas ela só podia ir à presença do rei se ela fosse chamada. já tinha 30 dias que o rei não a chamava. E agora, se ela fosse, ela poderia perder a vida, porque se o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria. E aí o que acontece? Ela então diz, se eu tiver que morrer, morrerei. E assim ela segue o caminho dela até o palácio do rei, e entra pelos jardins, e alguém avisa, ó rei, a rainha está no jatinho. E ali naquele instante, o rei estende o cetro para a rainha Esté, e ela ali faz toda a reverência para com o seu rei, toca na ponta do cetro, e nós vemos ali, vamos ver os acontecimentos. Mas para encerrar aqui, essa breve introdução, o rei havia escrito um édito real, que pelas leis dos medos e dos persas, não podia ser abrogado, tinha que se cumprir. Ou seja, por influência de Ramã, o rei escreveu o édito, sem saber que a rainha Esté era judia. E aí agora, o que fazer? Como solucionar o problema? O rei disse, vamos orar a Deus, vamos buscar a sua presença, o milagre vai acontecer, foi isso? Não. Ele teve que escrever um outro édito, dando aos judeus o direito de defenderem a sua própria vida, defender a sua casa, defender os seus bens. Eles tiveram que pegarem armas. Está certo? E ali então, toda a descendência amalequita foi exterminada. Vocês já ouvem que na terra tem alguém ainda descendente de Amalek? O que nós vemos por aí é um espírito maligno, está certo? Que age na vida de pessoas, o antissemitismo e aqueles que odeiam o povo de Israel com a finalidade de exterminá-los. Mas vamos juntos a nossa bela história, uma história que as crianças gostam muito, que é a história da rainha Esté. Vamos juntos? até onde você aguenta ler, vou narrar. Pode distribuir aí os instrumentos. E sucedeu nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. que naqueles dias, assentando-se o rei Açoeiro no trono de seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e príncipes das províncias. para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias a saber. 180 dias de festa, né? E acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã. Desde o maior até o menor por sete dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho, fino e púrpura e argolas de prata e colunas de mármore. Os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro e os copos eram diferentes uns dos outros e havia muito vinho real segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei sem constrangimento porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Açoeiro. E ao sétimo dia estando já o coração do rei alegre do vinho mandou a meu mam Bistar Arbona Bigtar Abagtar Zetar e Carcás os sete camareiros que serviam na presença do rei Açoeiro que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza. Volta. Porque era formosa a vista porém a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei por meio dos camareiros assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena Cetar Admata Tarsis Méris Marcena e Memucã os sete príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e se assentavam como principais no reino o que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Açoeiro por meio dos camareiros então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes não somente contra o rei pecou a rainha Vasti porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres de modo que aos seus olhos desprezarão a seus maridos quando ouvirem dizer mandou o rei Açoeiro que introduzissem a sua presença a rainha Vasti porém ela não veio e neste mesmo dia as senhoras da Pérsia e da Média ouvindo o que fez a rainha dirão o mesmo a todos os príncipes do rei e assim haverá muito desprezo e indignação se bem parecer se bem parecer ao rei saia da sua parte um édito real e escreva-se nas leis dos persas e dos médios e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Açoeiro e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela e ouvindo-se o mandado que o rei decretar em todo o seu reino porque é grande todas as mulheres darão honra a seus maridos desde a maior até a menor e apareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes e fez o rei conforme a palavra de Memucã então enviou cartas a todas as províncias do rei a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse conforme a língua do seu povo passadas estas coisas e apaziguados já o furor do rei açoeiro lembrou-se de irrastir e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito então disseram os servos do rei que lhe serviam busquem-se para o rei moças virgens e formosas e ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino que a juntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzana na casa das mulheres aos cuidados de Hegai camareiro do rei guarda das mulheres e dê-se-lhes os seus enfeites e a moça que parecia bem aos olhos do rei reine em lugar de Vasti e isto pareceu bem aos olhos do rei e ele assim fez havia havia então um homem judeu na fortaleza de Suzana cujo nome era Mordecai filho de Jair filho de Simei filho de Kis homem Benjamita que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias rei de Judá o qual transportara Nabucodonosor rei de Babilônia este criara a Radassa que é Esther filha de seu tio porque não tinha pai nem mãe e era jovem bela de presença e formosa e morrendo seu pai e sua mãe Mordecai a tomara por sua filha sucedeu que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzana aos cuidados de Egai também levaram Esther a casa do rei sob a custódia de Egai guarda das mulheres e a moça pareceu formosa seus olhos e alcançou graça perante ele por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus quinhões como também em lidar sete moças de respeito da casa do rei e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres Esther porém não declarou o seu povo e a sua parentela porque Mordecai lhe tinha ordenado que o não declarasse e passeava Mordecai cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia e chegando e chegando a vez de cada moça para vir ao rei açoeiro depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres por doze meses porque assim se cumpriam os dias das suas purificações seis meses com óleo de mirra e seis meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres temos que providenciar isso para as mulheres cada marido providencia para sua esposa quando chegar a época de purim viu desta maneira pois vinha moça ao rei dava-se-lhe tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres a casa do rei a tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sásgás camareiro do rei guarda das concubinas não tornava mais ao rei salvo se o rei a desejasse e fosse chamada pelo nome chegando pois a vez de Esther filha de Abiaí o tio de tio de Mordecai que a tomara por sua filha para ir ao rei coisa nenhuma pediu senão o que disse Egai camareiro do rei guarda das mulheres e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam assim foi levada Esther ao rei a sua casa real no décimo mês que é o mês de Tebet no sétimo ano do seu reinado e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaxi então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos era o banquete de Esther e deu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade do rei e reunindo-se segunda vez as virgens Mordecai estava sentado à porta do rei Esther porém não declarava sua parentela e o seu povo como Mordecai lhe ordenara porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criara naqueles dias assentando-se Mordecai à porta do rei dois camareiros do rei dos guardas da porta Bigitã e Teres grandemente se indignaram e procuraram atentar contra o rei Açoeiro e veio isto ao conhecimento de Mordecai e ele o fez saber a rainha Esther e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai e inquiriu-se o negócio e se descobriu e ambos foram pendurados numa forca e foi escrito nas crônicas perante o rei depois destas coisas o rei Açoeiro engrandeceu a Ramã filho de Amedata Agagita e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã porque assim tinha ordenado o rei acerca dele porém Mordecai não se inclinava nem se prostrava então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai por que transgrides o mandado do rei sucedeu pois que dizendo-lhe eles isto dia após dia e não lhes dando ele ouvidos o fizeram saber a Ramã para verem se as palavras de Mordecai se sustentariam porque ele lhes tinha declarado que era judeu vindo pois Ramã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele Ramã se encheu de furor porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mordecai porque ele havia um declarado de que povo era Mordecai Ramã pois procurou destruir a todos os judeus o povo de Mordecai que havia em todo o reino de Açoeiro no primeiro mês que é o mês de Nizã no ano do décimo do rei Açoeiro se lançou por isto é a sorte perante Ramã para cada dia e para cada mês até o do décimo mês que é o mês de Adá e Ramã isso pode gritar também viu e Ramã disse ao rei Açoeiro existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei por isso não convém ao rei deixá-lo ficar se bem parecer ao rei decrete-se que os matem e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra dez mil talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Ramã filho de Amedata agagita adversário dos judeus e disse o rei a Ramã essa prata te é dada como também esse povo para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos então chamaram os escrivães do rei no primeiro mês no dia 13 do mês e conforme a tudo quanto Ramã mandou se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua em nome do rei a suero se escreveu e com o anel do rei se selou e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem matassem e fizessem perecer a todos os judeus desde o jovem até o velho crianças e mulheres em um mesmo dia a 13 do décimo mês que é o mês de Adá e que saqueassem os seus bens imagine a aflição do povo judeu naquele dia uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia os correios pois impelidos pela palavra do rei saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Susana e o rei e Ramã se assentaram a beber porém a cidade de Susana estava confusa quando entre os judeus grande luto com jejum e choro e lamentação e muitos estavam deitados em saco e em cinza então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco porém ele não as aceitou então Esther chamou a Ratá um dos camareiros do rei que este tinha posto para servi-la e deu-lhe ordem para ir a Mordecai para saber que era aquilo e porquê e saindo Ratá a Mordecai a praça da cidade que estava diante da porta do rei Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber também e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse suplicar-se na sua presença pelo seu povo veio pois Ratá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai então falou Esther a Ratá mandando-o dizer a Mordecai todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado sem ser chamado não há senão uma sentença a de morte salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva e eu nestes trinta dias não tenho sido chamada para ir ao rei e fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther então Mordecai mandou que respondessem a Esther não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus porque se de todo te calares neste tempo socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus mas tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino então disse Esther que tornassem a dizer a Mordecai vai ajunta todos os judeus que se acharem Susano e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias nem de dia nem de noite e eu e as minhas servas também assim jejuaremos e assim irei ter com o rei ainda que não seja segunda lei e se perecer pereci então Mordecai foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou sucedeu pois que ao terceiro dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei de fronte do aposento do rei e o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real de fronte da porta do aposento e sucedeu que vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio ela alcançou graça aos seus olhos e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão e Esther chegou e tocou a ponta do cetro então o rei lhe disse que é que queres rainha Esther ou qual é a tua petição até metade do reino se te dará e disse Esther se parecer bem ao rei venha hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado então disse o rei fazei apressar a Ramã para que se atenda ao desejo de Esther vindo pois o rei Ramã ao banquete que Esther tinha preparado disse o rei a Esther no banquete do vinho qual é a tua petição e ser-te-á concedida e qual é o teu desejo e se fará ainda até metade do reino então respondeu Esther e disse minha petição e desejo é se achei graça aos olhos do rei e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo venha o rei com Ramã ao banquete que lhes hei de preparar e amanhã farei conforme a palavra do rei então saiu Ramã naquele dia alegre de bom ânimo porém vendo Mordecai a porta do rei e que ele não se levantara nem se mover adiante dele então Ramã se encheu de furor contra Mordecai Ramã porém se refreou e foi para sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Zeres sua mulher e contou-lhes Ramã a glória das suas riquezas a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei disse mais Ramã tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado se não a mim e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei porém tudo isto não me satisfaz enquanto eu vi o judeu Mordecai assentar na porta do rei então lhe disseram Zeres sua mulher e todos os seus amigos faça-se uma forca cinquenta côvados de altura e amanhã dizem ao rei que nela seja enforcado Mordecai então entra alegre com o rei ao banquete e este conselho bem pareceu a Ramã que mandou fazer a forca naquela mesma noite fugiu o sono do rei então mandou trazer o livro de registro das crônicas as quais se leram diante do rei e achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado Bigitã e Teres dois dos camarilhos do rei da guarda da porta que tinham procurado lançar a mão do rei Açoeiro então disse o rei que honra e distinção se deu por isso a Mordecai e os servos do rei que ministravam junto a ele disseram coisa nenhuma se lhe fez então disse o rei quem está no pátio é Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mordecai na forca que ele tinha preparado e os servos do rei lhe disseram eis que Ramã está no pátio e disse o rei que entrasse e entrando Ramã o rei lhe disse que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada então Ramã disse no seu coração de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim assim disse Ramão o rei para o homem de cuja honra o rei se agrada tragam a veste real que o rei costuma vestir como também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça e entregue-se a veste e o cavalo a mão de um dos príncipes mais nobres do rei e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou-se diante dele assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar então disse o rei a Ramã apressa-te toma a veste e o cavalo como disseste e faz assim para com judeu mordecai detonou o homem né que está sentado à porta do rei e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste e Ramã tomou a veste e o cavalo e vestiu a mordecai o inimigo o inimigo vestindo aquele a quem ele queria matar né e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar depois disto mordecai voltou para a porta do rei porém Ramã se retirou correndo a sua casa triste de cabeça coberta e contou-lhe Ramã a Zeres sua mulher e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido então seus sábios e Zeres sua mulher lhe disseram se mordecai diante de quem já começaste a cair é da descendência dos judeus não prevalecerás contra ele antes certamente cairás diante dele e estando eles ainda falando com ele chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Esther preparara era o segundo banquete vindo vindo pois o rei com Ramã para beber com a rainha Esther disse outra vez o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho qual é a tua petição rainha Esther e se te dará e qual é o teu desejo até metade do reino se te dará então respondeu a rainha Esther e disse se ó rei achei graça aos teus olhos e se bem parecer ao rei desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu desejo porque fomos vendidos eu e o meu povo para nos destruírem matarem e aniquilarem de vez se ainda por servos e por servas nos vendessem calar-me-ia ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei então falou o rei a soeiro e disse a rainha Esther quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a assim fazer e disse Esther o homem o opressor e o inimigo é este mal Ramã então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha ele ficou perturbado e o rei no seu furor se levantou os reis estão todos sentados aqui e o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio e Ramã Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei tornando pois o rei do jardim do palácio a casa do banquete do vinho Ramã sabe o que ele tinha feito ele tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther então disse o rei porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa saindo esta palavra da boca do rei cobriram o rosto de Ramã então disse a Arbona um dos camareiros que serviam diante do rei eis que também a forca de cinquenta côvados de altura que Ramã fizera para Mordecai que falara em defesa do rei está junto a casa de Ramã então disse o rei enforcaio nela enforcaram pois a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mordecai então o furor do rei se aplacou naquele mesmo dia deu o rei a Suero a rainha Esther a casa de Ramã inimigo dos judeus e Mordecai veio perante o rei porque Esther tinha declarado quem ele era e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Ramã e o deu a Mordecai e Esther encarregou Mordecai da casa de Ramã falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou aos pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã a Gazita e o intento que tinha projetado contra os judeus e estendeu o rei para Esther o cetro de ouro então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei e disse se bem parecer ao rei e se eu achei graça perante ele e se este negócio é reto diante do rei e se eu lhe agrado aos seus olhos escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Ramã filho de Amedata ou Agagita vocês estão vendo que repete várias vezes filho de Amedata ou Agagita que vem lá de Agag as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei pois como poderei ver o mal que sobrevirá o meu povo e como poderei ver a destruição da minha parentela então disse o rei Açoeiro a rainha Esther e ao judeu Mordecai eis que dei a Esther a casa de Ramã e a ele penduraram numa forca porquanto estenderam as mãos contra os judeus escrevei pois aos judeus como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei e selai-o com o anel do rei porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar está vendo então foram chamados os escrivões do rei naquele mesmo tempo no terceiro mês que é o mês de Sivan aos 23 dias e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mordecai aos judeus como também aos sátrapas e aos governadores e aos líderes das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia 127 províncias a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo conforme a sua língua como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua e escreveu sem nome do rei açueiro e selando-as com o anel do rei enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo que cavalgavam sobre os ginentes que eram das cavalariças do rei nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem matarem e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles crianças e mulheres e que se saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei açueiro no dia 13 do décimo mês que é o mês de Adar e uma cópia da carta seria divulgada como decreto em todas as províncias e publicada entre todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos os correios sobre os ginentes velozes saíram apressuradamente impelidos pela palavra do rei e esta ordem foi publicada na fortaleza de Susana então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branca como também com uma grande coroa de ouro com uma capa de linho fino e púrpura e a cidade de Susana exultou e se alegrou e para os judeus houve luz e alegria como acabamos de fazer ali na Ávida Lá e gozo e honra também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem havia entre os judeus alegria e gozo banquetes 13 dias de folguedo e muitos dos povos da terra se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles e no do décimo mês que é o mês de Adá no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam a senhora e Arce deles sucedeu o contrário porque os judeus foram os que se assinorearam dos que os odiavam porque os judeus nas suas cidades em todas as províncias do rei Açoeiro se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal e ninguém podia resistir lhes porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos e todos os líderes das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai porque Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama crescia por todas as províncias porque o homem Mordecai ia sendo engrandecido feriram pois os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada com matança e com destruição e fizeram dos seus inimigos o que quiserem na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens como também a Passadata e a Dalfon e a Aspata e a Porata e a Adalia e a Aridata e a Farmasta e a Arissai e a Aridai e a Vaisata os 10 filhos de Ramã Filho de Amedata o inimigo dos judeus mataram porém ao despojo não estenderam sua mão no mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã e disse o rei a rainha Esther na fortaleza de Suzã os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã Racatá Racatá nas mais províncias do rei que teriam feito qual é pois a tua petição e dar-se-te-á ou qual é ainda o teu requerimento e face-á então disse Esther se bem parecer ao rei conceda-se aos judeus que se acham em Suzã que também façam amanhã conforme ao mandado de hoje e pendurem numa forca os 10 filhos de Ramã então disse o rei que assim se fizesse e publicou-se um édito em Suzã e enforcaram os 10 filhos de Ramã e reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Hadar e mataram em Suzã 300 homens porém ao despojo não estenderam a sua mão também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos e mataram dos seus inimigos 75 mil porém ao despojo não estenderam sua mão sucedeu isto no dia 13 do mês de Hadar e descansaram no dia 14 e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mês e descansaram no dia 15 e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria os judeus porém das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Hadar dia de alegria e de banquetes e dia de folguedo e de mandarem presente uns aos outros eu não recebi nenhum e Mordecai escreveu estas coisas crianças vocês receberam presente? seus pais não deram? meu senhor vocês deram presente também? não só ganham crianças só ganham presente vocês entenderam tudo que ela falou? ah a congregação levou para quem não tem brinquedo para as crianças que não tinham brinquedo não é isso aí? e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Açoeiro aos de perto e aos de longe ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Hadar e o dia 15 do mês todos os anos como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa para que os fizessem dias de banquetes e de alegria e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres e os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado como também o que Mordecai lhes tinha escrito porque Ramã filho de Amedata ou Agagita inimigo de todos os judeus tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado por isto é a sorte para os assolar e destruir mas vindo isto perante o rei mandou ele por cartas que o mau intento que Ramã formara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça pelo que penduraram a ele e a seus filhos numa forca por isso aqueles dias chamam Purim do nome Pur assim também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido confirmaram os judeus e tomaram sobre si sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a eles que não se deixaria de guardar estes dois dias conforme ao que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado todos os anos e que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração família província e cidade e que estes dias de Purim não fossem revogados entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência então a rainha Esté filha de Abiail e Mordecai os judeus escreveram com toda autoridade uma segunda vez para confirmar a carta a respeito de Purim e mandaram cartas a todos os judeus a 127 províncias do reino de Açoeiro com palavras de paz e verdade para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados como Mordecai o judeu e a rainha Esté lhes tinham estabelecido e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência acerca do jejum e do seu clamor e o mandado de Esté estabeleceu o sucesso daquele Purim e escreveu-se no livro depois disto impôs o rei Açoeiro o tributo sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar e todos os atos do seu poder e do seu valor e o relato da grandeza de Mordecai a quem o rei exaltou porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da média e da Pérsia porque o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Açoeiro e grande entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência acabou? Oh! Ramã se foi! Aleluia!